Então, seguindo, tudo preparado, vamos criar a comunicação com o banco de dados, que é a conexão. Vem no projeto, com o botão direito, clica em adicionar e cria uma nova classe. Essa nova classe eu vou chamar de conexão, ok. Essa classe, vamos deixar também ela pública para que possa ser acessada e chamada de fora. E vamos colocar aqui primeiro uma string que vai carregar a nossa conexão. Essa string, ela vai ter que ter algumas estruturas, como por exemplo, ele vai carregar essa conexão, mas ele vai apontar para qual servidor. Então, aqui nós vamos colocar o nome do nosso servidor. Por enquanto, nós estamos utilizando o XAMPP. O XAMPP, ele é um servidor local, então nós colocamos aqui localhost. Depois, quando eu hospedar esse projeto, esta informação vai mudar. Também o nosso servidor local, ele tem lá dentro dele um banco de dados. Qual banco de dados que eu quero me comunicar? O banco de dados que eu acabei de fazer, que se chama orçamento. Então, eu vou colocar o nome do banco de dados, justamente após o parâmetro do database. Todos os parâmetros aqui vão sendo separados por ponto e vírgula, da mesma forma que são feitos em uma cadeia de conexão para SQL Server. Aqui vamos colocar o seguinte, o usuário. O usuário, ele é representado pelo U, the user ID. Que, na verdade, é o nome, a nomenclatura do usuário. Por enquanto, eu estou em um banco de dados local, que é o do XAMPP. Então, o usuário é root e a senha, que é aqui representada pelo PWD, não existe, é nula. Então, eu não coloco nada, ok? Quando eu fizer a hospedagem desse meu banco de dados, eu vou ter um usuário de acordo com o usuário em que eu criar ou que a minha hospedagem me passar e uma senha. Aqui o nome do banco de dados e aqui o endereço local do meu servidor. Depois também falarei disso. Aqui no final, ponto e vírgula, para finalizar a linha aqui no C Sharp. Pronto. Essa é a string da conexão. Ah, esta linha já faz a conexão? Claro que não, ela não está nem sendo chamada. Além dessa string, nós vamos criar o seguinte, um outro método aqui. Lembrando que isso aqui está dentro do método construtor da classe, então, toda vez que a classe for chamada, ele gera, ele executa para mim essa string. Essa é a verdade. Tendo feito isso, vamos criar aqui um public também para nós podermos trabalhar. Vai ter que ser feito dentro da classe, na verdade, aqui dentro. Vamos criar aqui o public e vamos fazer o seguinte. Esse método público, ele vai gerar um MySQL Connection, que é basicamente um objeto, uma variável aqui de conexão. Aqui, então, nós vamos ter o nosso primeiro import. Por quê? Para que eu utilize o MySQL Connection, ele me pede aqui para que eu importe o data.MySQLClient. Só que você não vai ver essa opção se você não tiver seguido aqueles passos iniciais, que foi inserir a referência aqui dentro do seu projeto, que é o MySQL Data. Então, você precisa dessa referência para poder utilizar esses comandos do MySQL. Vamos chamar ela de conexão e vamos iniciar essa conexão como nula. Por quê? Porque aqui embaixo nós vamos ter dois métodos. Um método que não vai ter retorno, então, por isso, o void, ele vai abrir a conexão. E um outro método que vai fazer o contrário, vai fechar a conexão. Então, eu vou criar os dois aqui já de uma vez. Toda vez que eu quiser abrir a conexão, claro, vou chamar esse método. Toda vez que eu quiser fechar, eu chamo esse. E aqui nós vamos utilizar essa variável que nós criamos aqui acima, que é a variável com. Então, para que isso aqui funcione, vamos colocar dentro de um tryCat. O que é um tryCat em C Sharp? Aqui dentro do try, ele tenta executar. Caso dê erro, ele me passa para o catch e executa uma exceção. Então, eu declaro uma variável aqui, é x, um exemplo que eu estou dando. E utilizo o messageBox para mostrar uma mensagem. Então, erro ao conectar. Só que eu quero saber qual erro deu. Então, eu concatendo essa mensagem com a variável que traz para mim a exceção. É x.message. Todas as vezes que você quiser, então, trabalhar um tratamento de erro dentro de um cat, você pode utilizar essa estrutura. MessageBox precisa da classe. Da classe não. Ele precisa do... Primeiro do parâmetro show aqui, né? Está faltando isso para que ele possa reconhecer. E aqui ele precisa também da biblioteca do Windows 4. Pronto. Agora ele já vai funcionar. Esse show é com S maiúsculo, ok? Então, ok. Vai funcionar corretamente. Tá. Mas e aí? Como é esse método de abrir a conexão? O método de abrir a conexão é muito fácil. Eu pego a minha variável com e simplesmente utilizo uma SQL Connection, que ela executa para mim. E aqui eu passo quem dentro de uma SQL Connection? A minha cadeia de conexão que foi declarada aqui acima. Então, abra a conexão. Qual conexão? Esta conexão que está, por enquanto, no localhost, que tem o banco de dados do orçamento e que tem esse usuário e esta senha. Perfeito. Ele já sabe qual a conexão ele tem que abrir. Então, vamos simplesmente dar o comando para que ele abra, que é a conexão em si, ponto, open. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou copiar esse try e no fechar conexão, né? Aqui, na verdade, não vai ser open, obviamente. O método aqui vai ser o método close, para que ele possa fechar. E caso dê algum erro, ele vai mostrar aqui erro ao conectar, né? Na verdade, aqui vai ser erro ao fechar conexão. Pronto. E me mostra aí, no caso, o erro que tenha dado. Pronto. Está criada a nossa classe de conexão, muito simples e muito fácil.